Fernando Colunga passou uma vergonha federal se transformando no diabo. Pense numa cena que virou chacota imerecidamente. Também nesse vídeo aqui das piores cenas do ano, vamos ter Lívia Britadeira. Ela veio com tudo, a novela dela conseguiu três indicações da pior cena do ano. Vamos começar com a cena do Fernando Colunga, que abre com ele aqui nesse negócio que parece um calabouço, com tudo preto e tal. Esse menino aqui, gente, esse ator realmente, olha, ele não está concorrendo a pior ator no desgraciado, porque a gente não gosta de chutar cachorro morto. Mas realmente o personagem também não ajuda, ou é uma tristeza, enfim. Aí nós já temos aqui o Fernando Colunga iniciando seu ataque de pelanca, né? Que ele já percebe que ele já está pegando aqui na garganta dele. E o que está acontecendo aí, o Zé? Olha só, o que acontece é que o menino está confrontando ele porque a mãe dele morreu. E a mãe dele morreu porque o pai mandou ela para a morte. E tem hora que ele esgime assim... Por quê? Porque o Bael, que o diabo aí na novela é chamado de Bael, o Bael começa a se apoderar do corpo dele, né? Como é que ele vai mostrar isso? Nossa, o bruxismo aqui pegando no birro trinta. E a voz dele vai mudando. E é engraçado porque a voz do Fernando Colunga, mesmo mudando para uma voz diabólica, é uma voz que a gente acha que não dá nem para matar um passarinho. Mas eles querem que a gente acredite que o homem realmente é um mafiozão. Quando na verdade, aqui o que a gente está vendo é mais ele tendo uma dor de barriga, né? Nossa, essa foi desse eu lascando, não foi? E aí é que ele faz um biquinho. E aí depois corta aqui para mostrar o filho dele, esse menino. Ou realmente esse menino aqui não tem solução, Baiana. E aí o Fernando Colunga fica muito chateado com as coisas que o filho dele fala. O que foi que ele falou? Nada que vale a pena repetir. E aqui ele fica assim, pegando aqui, parece que está sentindo uma tacardia, mas não é não. É o personagem do diabo indo pelas veias do corpo dele, né? É para ser uma novela de terror. Mas acabou sendo, na verdade, uma novela de terror cômico, né? Que a gente morre da risada. Em nenhuma das caras que o Fernando Colunga faz, você consegue acreditar que ele está virando aqui do diabo, né? Nesse momento aqui, por exemplo, ele está a cara do Godinez. Olha, veja só, um dia você é o galã da usurpadora, outro dia você é o Godinez em processo de possessão. Aí dizendo aqui o menino que ele, tem um momento que ele chora, né? Dizendo ele que aqui saiu uma lágrima. Ele não sabe se foi a lágrima ou se foi suor dos cílios de tanto olho arregalado que ele botou. Na verdade, o olho arregalado já foi para ver se ele conseguia tirar uma lágrima, né? Mas essa técnica está meio errada, porque dá aval aí de quê? De canastrisse de cigano Igor. Depois de tanta chateação desse menino, o Fernando Colunga faz uma cara de Cale-se, cale-se, senão você me deixa louco! E aí ele realmente ficou louco. Ficou tão louco, gente, que aí o que acontece? Começa a ter um terremoto na casa, né? Um terremoto que vai quebrando as paredes, assim, com um efeito especial, realmente, especialmente mal feito. Né? Olha aqui a cara do menino vendo o terremoto. Você consegue perceber que ele realmente tirou o certificado no Instituto Carla Pérez de Interpretação. Você já viu o vídeo do Instituto de Carla Pérez? Assista, que lá eu falo todos os alunos que participaram lá daquela bodega. Aí começa a ter uns riscos, assim, muito mal feitos. E aqui desce uma poeirinha, gente. Essa poeirinha também de computador você consegue ver, realmente. O menino fica aqui parado, sem nenhuma reação, porque ele não sabe nem se mover. E aí, depois de fazer todo esse escândalo aqui que está o Fernando Colunga, olhando, assim, para o ombro dele, parece que vai cantar beijinho no ombro. De repente, ele vira para o filho para mostrar o quê? Antes, corta de novo para o menino olhando a parede. Parece que ele está, na verdade, aqui, vendo o estrado da conta bancária dele, né? Porque ele é um ator iniciante, então ele não tem muito dinheiro na conta. E aí, depois desse terremoto mais falso que nós de 33, o Fernando Colunga, né, já não aguenta mais ficar nessa posição, porque as costelas já devem estar doendo de tão torto que ele está. E aí, ele vai olhar para o menino. Quando ele olha para o infeliz do filho dele, olha só a cara que ele me apresenta. Tentaram botar aqui um efeito, uma maquiagem. Só que o que acontece, gente? Eu nem vou dizer que está mal feito. É, mal feito está, vamos ser sinceros. Mas o problema não é nem o tanto que está mal feito. O problema é porque o Fernando Colunga, ele não consegue segurar essa coisa da cara. Tanto não consegue segurar que o que acontece logo em seguida? Tem um plano fechado na boca, agora já completamente transformado no próprio Bael aqui no Diabo. Aí você veja a boca que botaram aqui, gente. Realmente, olha só, botaram uns dentes fez, um sangue e tudo mais. Quer dizer, mas pombas, na hora ali estava só uma coisa assim, só que ele já estava completamente vermelho. Coerência de maquiagem aqui não temos, né? E eles não mostram um plano aberto da cara do Bael. Somente aqui os dentes bem fechados. Porque, você vai ver, faltou tinta vermelha para pintar o resto. E o menino dizendo ele que está assustado. Mas veja só a cara de susto do menino. Você vê que isso aqui é uma cara de susto, gente. Parece que ele viu a bruxa do pica-pau. Aí, no primeiro momento, ele achou ela estranha, mas logo depois falou. Olha, a bruxa dá um caldo. Dá um caldo. Acho que dá para pegar aí na cisterna, passar uns 30 minutos apertando. O que é que você achou da cara dele? Ô, gente, por favor. Quer dizer, não tem coesão interpretativa aqui nessa cena. E aí, depois corta, depois corta para os olhos do Bael. Primeiro foi a boca, porque conseguiram fazer primeiro a boca na maquiagem. Depois, olha, o olho está pronto. A gente pegou aqui uma lente, assim, realmente bem furreca, vermelha. Botou, né? Vamos pintar aqui o olho um pouco. Quando eu olhei isso daqui, eu só me lembrei, sabe do quê? Do dragão do Shrek. Lembra lá do filme do Shrek? Não fizeram igual a cara do dragão do Shrek. O problema é que o dragão do Shrek é um desenho infantil. Então, a novela não era para ser infantil. Se supõe que deve ser para adultos, que é uma novela de terror e tudo mais. Imagina quem vai sentir medo com isso daqui, né? Botaram o nariz. O nariz também é imenso. Parece o nariz de um dragão. E aí, fica só o olho. Aí, corta de novo para a cara do menino. Olha só a cara do menino. Parecendo um donzelo que foi num bordel e tal. Viu alguma coisa feia lá. Eita, pego. O que é isso? Me tirem daqui. Nisso, ele acaba caindo. E aí, chega um braço. O braço parece que está todo gangrenado. Aí, ele vai embora correndo lá. E o Bael fica rindo. Eu falei, mas rindo do que exatamente aqui? Fica uma risada longa dele rindo. O menino correndo lá para o carro e ele rindo. A gente não sabe se ele foi lá assombrar o menino ou se ele foi num show de stand-up. E começou a dar risada. A crer de riso não parou mais. Porque o que acontece? Muita gente acha que, digamos assim, o clichê da coisa maléfica é uma risada. Então, vamos botar uma risada para dizer que é uma coisa assustadora. Ô, gente, por favor. Mas nem criança de 3 anos cai nessa. Bom, aí o menino vai para o carro. Ele bate o carro. Mas não morre, não. Quer dizer, a gente não tem um minuto de sossego. Mas, enfim. Vamos vir aqui agora para Minas de Passão. Que é a novela da Lívia Britadeira que acabou de acabar. E que, essa semana, ontem, eu coloquei um vídeo lá no canal. No Clube de Membros, melhor dizendo. Fazendo uma crítica do último capítulo dessa bagaça. Que levou quanto tempo? Duas horas. Foram duas horas o último capítulo. Que passou no domingo. Ou seja, uma tortura legalizada. Ave Maria. Mas, se você quiser ver essa crítica completa. Clique aí embaixo. Para ser membro. Eu vou deixar o link. E aí você contratou o plano 2. E lá vai estar o vídeo da crítica. Uma crítica também. A crítica foi melhor do que o próprio capítulo. Enfim. Mas, aqui no primeiro capítulo dessa bagaça. Nós temos aqui. O que? O Osvaldo de Leon. Que é um ator. Ele salva esse menino aqui. Esse menino. Um bandido. Queria se pegar ele. Ele deu um chute na perna do bandido. Um chute. Leve, leve. O bandido saiu longe. Eu falei. Gente, mas é o que? Minas de Passão. Ou é Mutantes 4. Né? Caminhos do Mexicão. Enfim. Então, ele consegue salvar aqui o menino. Porque ele é todo malhadão. Tem uma parte. Uma cena anterior mostrando ele malhando o ombro. Assim, realmente do tamanho dessa estante. Enfim. Aí, ele consegue salvar o menino. Bota o menino no carro. Né? E aí, de repente. Me estaciona ali. Vê a britadeira. Com esse carro aqui verde. E ela com o pau na mão. Correndo assim. Parecendo o Coyote. Papaleguas. Né? Pra pegar no homem lá. Que salvou o filho dela. Aí, o Oswaldo de Leão aparece aqui. Falando pra ela. Não, tá de boa. E tal. Salveu ele. Mas quem diz que ela quer saber de alguma coisa? Se ele salvou ou se ele não salvou. Ela abre as pernas. Pra não apaulada. Ele segura. Com tanta britadeira. Ela ficou surda. O menino fala. Mamãe, ele é meu amigo. E tal. E ela não. Continua lá. Querendo matar o homem. Né? Olha aqui. A reva dela. Olha. Eu acho que a Televisa. No plano deles. Tem que ter lá. Realmente assim. Uma cláusula. Para o bruxismo. Porque todos os atores. Dessas novelas assim. Mais barra pesada. Ele desenvolve o bruxismo. E aí. Ela bota ele. Príncia ele contra o carro. Um homem. De dois metros de altura. Todo fortão. E aí. E aí. Ele consegue sair do carro. Mas elas dão uma volta. Parece que eles estão dançando. E bota ele de novo. Quer dizer. Mas gente. Mas esse cara. Realmente é um fracote. Tudo bem. Que Lívia Britadeira. Ela treinava. Com aquele namorado marginal. Que ela teve. Né? Que já terminou. O namorado. Era personal trainer. E aí. E imprensa ele de novo. Quer dizer. Mas que. Você é um homem. Ou você é um rato. E aí. Ele fica aqui. Prensado outra vez. Parecendo um dogão de São Paulo. Espera. Espera. E ela. Larga o meu filho. Ele já largou o filho. Ele já salvou. Tu quer mais o que? Criador. Ô personagem doida. Essa Emília aqui. Viu? Tchau. 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 E é assim que termina o primeiro capítulo. Já mostrando o que? Já mostrando a bomba que seria essa Minas de Passião que concorre com o pior novela do ano. E quando é que vai ser o Desgraciado? Vai ser no início de março. Primeiro nós vamos ter o prêmio Alos que é no dia 5 e depois vamos ter o Desgraciado. Inclusive vá lá no Instagram da nossa academia que é academia. Arroba Academia de Telenovelas. Vai estar aí o link no primeiro comentário que lá eu estou colocando todos os indicados. Então vá lá para você conferir. Bom, agora a gente vem para a outra cena que é uma cena de nada e é como tu. Quem é que está nessa novela? O Zéu. A cobra de Gênesis. A nossa amada Elizabeth Álvarez. A esposa do Jorge Salinas. A cena começa com um plano assim bem detalhe de um abajur que parece um abacaxi, né? E se supõe que ela é uma mulher chica, uma mulher rica e tal. Isso aqui eu não queria nem de graça. Mas enfim, aí tocou o telefone, né? Porque é novela dizendo eles que passa agora nos anos atuais. Mas ainda tem um telefone fixo. Ela tem o telefone fixo aqui, né? Toda trabalhada no velatom, loiro, chucha. E aí você percebe, né? Quer dizer, ela está em casa. É um dia normal na sua casa. Mas ela está aqui toda produzida como se fosse para o Oscar. Aí ela atende o telefone, dá um risinho. Por que ela dá o risinho aqui? Porque ao atender o cara fala que é o filho dela, né? Oi mãe, tudo bom? É o menino dizendo, né? Mãe, sou eu e tal. E aí ela, ô meu amor, olha a cara que ela faz. Ela realmente não tem assim nenhuma naturalidade. Ela está concorrendo a pior atriz quadruvante no desgraciado. E aí ela vai reclamar, né? Ô meu filho, que milagre é esse? Você nunca liga para a mamãe e tal? O que ele contou, Zé? Que o irmão dele morreu. Ou seja, ela perdeu um filho. Então ela estava assim rindo. É agora que ele está contando para ela. E aí, veja só. Ela faz um arroco assim. Vamos ver, porque realmente uma mãe perdeu um filho tem que ser uma cena de Oscar. Mas aí o que ela faz? Ela começa a ter um tremelique. E aí ela faz uma boquinha. Larga o telefone. E aí ela fica com a mão assim. Aí ela fica com a mão assim. Eu falei, sim. Se ela está com a mão assim, provavelmente agora ela vai tirar a mão, né? Não, ela faz assim. Ela faz em câmera lenta. Ela faz assim. Eu fico pensando, gente, mas será que ela achou que ela estava na novela Ele Malefício? Que ela também foi possuída pelo Baele e tal? Porque não é possível. Percebe aqui como ela faz com a mão dela. Se espreme. Lágrima que é boa. Não sai nenhuma. A outra aqui pensando. Deixa eu segurar a cobra. Começa a ter um tremelique. Parece que pegou lá no disjuntor da Vila do Chaves. E aí ela tenta dar aqui alguma emoção. Realmente ela não consegue. O que ela consegue fazer? Veja só. Fazer uma boquinha de velha surda da praça nossa. Só faltou ela dizer. Ó, ó, ó. Ó, ó. Apolônio. Ó, ó. Apolônio. Apolônio. Ó, gente do céu. Quem já viu uma cena que a mãe pede o filho ser desse baixo calão? Essa cena aqui é a qualidade de estar abaixo do pré-sal. Realmente, né? Quer dizer. Aí a menina aqui. Ela olha pra... Ela faz assim, né? Parece que ela tá num comercial de seda. Né? Pra cabelo liso. E agora ela caindo assim de lado. Parecendo o Titanic. A cena dura 15 segundos. Em 15 segundos a cena conseguiu ser uma das piores do ano. Realmente uma bagaça. Depois nós temos uma outra cena de Minas de Passião. Que é uma cena, gente. Que tem uma explosão numa mina, né? Que eu não sei quantas minas eles estavam. Porque eu sei que tem... Todo capítulo que eu achei essa novela. Tinha uma mina explodindo. Um hospício explodindo. Um monte de coisa explodindo. Mas uma engraçada aqui é que esse negócio explode. Aí essa criatura aqui teve o azar de cair uma madeira. E a madeira atravessar a perna dele. Mas como ele é praticamente o Rambo. Ele quebra a madeira dos dois lados. Ele quebra primeiro de um lado. Depois quebra do outro. Né? O pai aqui... O pai da menina acorda. Mas a Emília aqui ali vai abrir a batadeira. Continua dormindo e tal. Que ela não escuta mais nada. Mas é um engraçado. Vem agora. Porque o menino ao quebrar a madeira... Olha só o que acontece. Repara, repara. Começa a esguichar uma água, gente. E essa água vai esguichando, vai esguichando. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Pelo tanto que essa água vai esguichar... Já vou mostrar mais. Ó, ó, ó. Olha esse outro momento aqui. Perceba. Ó, ó. O tanto que sai. Aí ele quebra a outra parte. Parece... Ô, gente. Será que ele... Aí já sai também um espirro, né? Ó, ó, ó. Essa já é uma... Já é uma torneirinha mais fraca. Com menos pressão. Parece que a casa que eu fui agora lá na Espanha vai estar no meu outro canal. Use nas casas do mundo. Vai lá ver. Eu fiquei numa casa chique, chique, chique. Muito luxuosa. Pelo menos pra mim. Pro meu estilo de vida era luxuosa. Mas a água, a gente, saia numa fraqueza. Participe lá do outro canal. Vou deixar o link aí também no comentário, tá bom? Toda quarta, mais ou menos, eu coloco vídeo novo lá nas casas que eu vou. Enfim. E aí o menino fica lá gritando e tal. E toda hora, não sei pra quê, mas toda hora a câmera cortava por um plano detalhe do... Da ferida saindo água. Mas, gente, será que o diretor pensou? Olha como está jorrando. Isso daqui realmente é um ótimo efeito especial. Será que ele pensou isso? Vamos largar a cachaça, a maconha, porque está afetando. Repara aqui outra vez no jorro que vai ter. Repara. Eita, mas tem uma gofa... E aí tem uma outra cena também de Minas de Passão. A gente fez várias. A gente analisou várias. Mas aí acabou entrando essas daqui, né? A outra cena é que tem uma explosão, um incêndio no hospício em que está a Lívia Britadeira. E lá nesse hospício, na frente, na fachada, está o Osvaldo de Leão, né? Está lá a polícia e tal. Vai chamar os bombeiros. E aí, de repente, ele vai se aproximando e tem uma outra explosão. Uma explosão de Chacabum. E aí, na explosão, perceba, aparece aqui uma fumaça, uma areia amarela e tal, né? Por causa da explosão. E a explosão vai jogar eles longe porque você pensa, o Osvaldo está aqui, o outro homem está aqui atrás dele. De repente, na explosão, aparece esse plano aqui muito mal feito, ele de camisa branca e tal. Ou seja, vai os dois pular para trás ao mesmo tempo e isso não vai dar certo, né? E aí, ele cai no chão. E aí, quando ele cai no chão, olha o que acontece, gente. As pernas vão para cima. Ou seja, ele estava usando aqui o sapato sem meia, só pode ser porque a gente não vê. Mas, menino, veja só que quadro engraçado. Aqui, realmente, parece o Papaléguas. Depois de ter caído, não parece uma cena infantil de algum desenho animado? Quem já viu, gente? A pessoa recebe uma bomba, a bomba vai jogar ela para trás. Não, aqui a bomba fez ele ter um duplo carpado. Também uma coisa assim do tipo. E as pernas foram lá para cima. Qual dessas cinco cenas você achou a pior de todas? Escreva aí embaixo nos comentários. Fique ligado aqui no canal para não perder o desgraciado. Nossa, o desgraciado vai ser muito engraçado esse ano, viu? Porque é tanta interpretação ruim, caras e bocas. Vai ter mais caras e bocas do Fernando Colunga. O que é que você achou? Você achou um vexame também essa cena do Fernando Colunga? Ou você vai vir com o seu paninho? Se inscreva na bodega do canal, dê o like e vá lá no Instagram, arroba Academia de Telenovelas, para você acompanhar com a gente esta grande premiação, tá certo? Um grande abraço. Acabou o marginal. Acabou o marginal.